Oi gente, nós estamos no espacionamento do mercado, nós vamos subir agora, mas gente, antes, olha quem tá aqui comigo, minha prima, ela é ruiva também, e gente, ela é muito querida, um amor, ela vai ficar alguns dias lá em casa comigo, e ela se chama Elisa, exatamente, vamos subir? Gente, olha os olhos dela, olha pra cima, aqui é a peluça, são verdes, gente! Gente, nós vamos buscar banana, é esse diferente! Gente, olha, nasceu um pouquinho de rato, tá ótimo, tortinho! Ei, tá, pera aí! Ei, tá, pera aí! Ei, porra, se vocês vão, terem! Ei, pera aí, pera aí! Eu vou, eu vou essas coisas. Eu vou... 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 Vamos pegar pão. O que você está fazendo aqui? Está linda? A gente comprou a melancia, gente, um pouquinho. Não, não. Não, bota a mão, vai ficar fimendo. Não, não. Está pingando? Acho que essa aqui está boa. Essa aqui? Essa aqui? Tá bom, essa aqui está boa. Ah, acerta. Essas bananas estão inéditas. Nunca vi um salgocinho. Nasceu defeituoso. Defeituoso. Não, não. Não, não. Pode estar. Espero que entre ali. Daí. Só vou ter isso. Espera parar de balançar. Eu não fecho antes. É por isso. Deixa eu ir ver. Deixa eu ir lá. É por isso. Vai que vem aqui. E aí? Tá bom. Tá bom. Pachinho. Pode ir embora ele? Tchau. Esse aqui é boa tarde. O que é isso? Nossa Mas é que a máquina vai tomar um barrigo Vai? Vai? Fichar muito bem Fichar 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 Caraca E ao invés O que é legal, é que eu vou fazer o que é que é isso? Ai, que feliz! Parabéns, parabéns, parabéns! Fique! Eu vou desistar, que feliz! Fique! Estou se respondeu? Fiós! Fique! 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.